Você sabia que o Big Brother já teve uma cachorrinha confinada? E que ela, apesar de muito fofa, não teve uma trajetória tão bacana assim? Bom, a gente vai lembrar da cachorrinha Molly. Vamos lá! Em 2002, na primeira edição do Big Brother, o diretor Boninho resolveu surpreender os participantes com a presença de uma cachorrinha, de uma mascote, a cachorrinha Molly. Inclusive, o nome dela, é por conta da moleza dela, era uma cachorrinha muito preguiçosa e muito fofa. A cachorrinha se tornou a sensação do público. Ela era sem raça definida, tinha três cores e foi resgatada das ruas do Rio de Janeiro. Ela era da adestradora Inchwell, que no primeiro momento teve resistência, depois desse pedido do Boninho, mas que acabou permitindo que a cachorra fosse pra casa do Big Brother. Boa noite, Molly! Tudo bem? De cara, a Molly se identificou muito com o modelo Caetano Zonaro. Lá ficava ao lado dele o tempo todo, pedia carinho, dava carinho. Até quando ele ia pro confessionário, a cachorrinha tava lá junto com o Caetano. Eles eram um grude, assim, muito fofo de assistir. Só que se por um lado o Caetano tinha agradado bastante a cachorrinha, por outro, ele teve uma dificuldade de convivência com os outros brothers e sisters. Parecia que não tava na mesma vibe das pessoas que pareciam só estar lá pra curtir. Lembra que o Caetano falou, vamos transformar dessa edição em uma edição de alto nível? E as pessoas meio que ficavam assim, ai meu, o que esse cara tá querendo aqui? E eu acho que rolou até um pouco de preconceito por ele ser o mais velho daquela turma. O que vocês tão falando? O que é? Ele acabou sendo indicado de cara pelo líder e foi pro primeiro paredão com a Helena Louro, que naquelas primeiras semanas era a participante favorita do público. Pelo contato que o Caetano tinha com a cachorrinha, ele não teve nenhum tipo de rejeição. Mesmo com a Helena favorita, ele foi eliminado apenas com 55% dos votos. E com a saída do Caetano da casa, a trajetória da cachorrinha mole foi ladeira abaixo. Se vocês acham triste a despedida entre brothers, né, quando eles têm que sair da casa, imagine como foi triste assistir ver a cadelinha mole correndo ao lado do Caetano até a porta de eliminação. Ela acompanhou ele durante todo o trajeto e depois quis sair da porta junto com ele. A verdade é que após a saída do Caetano, a cachorrinha mole não teve a mesma atenção dos outros participantes, comparável à que ela tinha com o Caetano, e ficou visivelmente triste. Tanto é que a imprensa e defensores dos animais caíram em cima do programa. O jornal Folha de São Paulo chegou a divulgar na época uma matéria com uma psicóloga de animais dizendo que incluir uma cachorra, um animal, dentro daquele cenário de tensão, como é o do Big Brother, bastaria tudo isso para o animal e que ele poderia se sentir ainda mais inseguro. Teve até um diretor de uma ONG que afirmou que se as pessoas não dessem atenção para ela, ela poderia ficar sem referência e que possivelmente poderia até rejeitar comida. A Molly entrou no programa no dia 3 de fevereiro de 2002 e foi retirada numa tarde do dia 15, sem grandes alardes e sem nenhum participante demonstrando tanta falta dela assim. Ela teve que sair também porque ela ficou mal, sentiu uma depressão de ter saído, sei lá. Naquele mesmo ano, o diretor Boninho deu uma entrevista para a revista Playboy dizendo que não incluiria mais nenhum animal no confinamento. Ele afirmou que com a Molly a brincadeira deu certo no primeiro momento, mas que ele não imaginava que com a saída do Caetano as pessoas parassem de tratar dela, de cuidar dela. Ele falou que chegaram a largar a Molly sem comida e sem água e que por esse motivo preferiu tirar a cachorrinha de lá de dentro. Então é muito incrível, né? Daí a gente, nessa mesma edição, as pessoas sensibilizam pelo Bambam com aquela boneca dele, a Maria Ogília, né? Uma coisa para a gente pensar, né? Por que com a cachorrinha Molly ninguém se importou? Ou pelo menos não se importou tanto? Foi muito triste ela que poderia ter ficado ali até o final com eles, inclusive servindo de base para eles fazerem carinho nela, sabe? Exortarem aquela competição, sabendo que com a Molly eles teriam um carinho sincero. Mas infelizmente não foi nada disso que aconteceu. Depois disso, outros cachorros até entraram no Big Brother, mas não como confinados com a Molly. Eles fizeram parte de uma ação e tal, mas foi algo mais tranquilo. Mas fora do Brasil, há vários outros animais que acabaram participando, inclusive no Big Brother Portugal teve a Ana Catarina, que era participante brasileira, que se apegou muito com o coelhinho. E lá o contato com os bichos foi mais tranquilo. Após o programa, o Caetano até tentou adotar a cachorrinha Molly, mas ela já tinha uma dona, alguém que cuidava dela e não acabou não dando certo. Mas até hoje, ele é lembrado pelo contato com a Molly e fala sempre com muito carinho sobre ela. O Caetano contou numa entrevista deste ano que as pessoas da casa sentiam ciúmes que a Molly preferia sempre estar do lado dele. E que ela foi sim a grande e maior Big Brother de todos. Porque ela não estava lá interessada no prêmio, apenas numa troca verdadeira. Uma das coisas que eu acho mais incríveis no bicho, no animal, é que ele não está com você por conta de status, números de seguidores, ego. Ele está simplesmente por você, por quem você é. Acho que realmente é uma das relações mais verdadeiras que a gente pode ter. Você está com dinheiro ou sem dinheiro, o cachorrinho está lá me lançando um rabinho. Eu estava pesquisando aqui e eu vi que depois do Big Brother, a Molly teve em várias produções artísticas, teve uma vida de estrela. Ela esteve no filme Cazuza. Medo de voar, de entrar no palco, de amar, de morrer. No sítio do Pica-Pau Amarelo. Que gracinha. Qual o nome dela? Eu não sei. E até foi cachorro a propaganda de uma campanha ao lado da Angélica sobre adoção de animais. Ela aparece, inclusive, em um CD ao lado da Angélica. E a Molly estava levantando esta bandeira e eu fui lá dar força para ela. Gente, maravilhosa a Molly, né? Enquanto eu estava preparando esse vídeo, eu mandei uma mensagem para a Enchelon, a dona da Molly, perguntando alguma novidade dela, o que tinha acontecido com a cachorrinha. Ela contou que a Molly tinha uns 4, 5 anos quando participou do Big Brother. Ela não sabe a idade exata porque ela encontrou a Molly na rua, né? Então, não dava para saber exatamente qual era a idade dela. E ela contou para a gente que, infelizmente, em 2009, a Molly faleceu com provavelmente 14 anos. Fiquei até triste, mesmo sabendo que os animaizinhos vivem menos que nós, geralmente, né? Estava esperando que encontrava a Molly com mais de 20 anos aí. Que ela receba o nosso carinho, a nossa homenagem e a nossa lembrança, onde quer que ela esteja. Bom, essa foi a saga da cachorrinha Molly no Big Brother 1. Lembrando que essa primeira edição vai voltar à TV pelo canal Viva, no dia 11 de maio. Será que a gente vai olhar com outros olhos os participantes, depois de tantos anos e depois de estar sabendo tudo isso que aconteceu com a cachorrinha Molly? Será que o Caetano seria eliminado nos tempos de hoje? Será que a gente problematizaria o fato do Kleber Bambam ficar tão comovido com aquela boneca de lata e a cachorrinha, que era realmente um ser vivo ali, ter sido colocada de escanteio no programa? Deixa aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Beijão. Até mais. Tchau. Tchau.